Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Quem aparentemente vai enfrentar novos problemas na WWE é o cachorrão Roman Reigns. Como já foi noticiado anteriormente, desde sua ausência na WrestleMania 36, a WWE vem tentando evitar citar o nome de Roma. E muitos fãs puderam notar que no último Raw, durante o segmento onde mostrava Seth Rollins ganhando o título mundial na WrestleMania 31, Roman Reigns acabou sendo ignorado. Alguns fãs já começam a se questionar se os diretores já teriam desistido do cachorrão estar sendo a grande estrela da WWE. E recentemente nos shows do SmackDown, vocês puderam notar a chegada da stable Forgotten Sons. Algo que acabou chamando a atenção de alguns fãs, já que se esperava que eles teriam um pouco mais de tempo no NXT. O fato é que está sendo relatado que o motivo dessa subida deles ao main roster seria para substituir os irmãos Uso, já que Jimmy Uso está lesionado e vai ficar muitos meses ausente. Outra coisa que chamou muito a atenção recentemente foi o retorno de AJ Styles no último show do Raw. Já que muitos esperavam que AJ Styles após ser enterrado por Undertaker ficaria um tempo maior ausente. E está sendo relatado que de fato os planos eram para que Styles demorasse mais para retornar. Entretanto, Vince McMahon quis que ele voltasse mais rápido para ajudar na audiência do Raw. Não só isso, como também está sendo relatado que em breve Randy Orton e Eddie também podem estar voltando para também ajudarem na audiência do show. E a novela sobre o Hacker da WWE acaba de ganhar mais um novo grande episódio. E tudo isso acabou acontecendo recentemente no programa da WWE, o WWE Backstage. O Hacker novamente apareceu, só que dessa vez acabou falando uma frase que chamou bastante a atenção. Exatamente, a tradicional frase que CM Punk utilizava no passado, principalmente em seus tempos de Nexus, abre aspas. Eu tenho a atenção de todos agora? Fecha aspas. Com isso, embora no começo tenha sido uma brincadeira, muitos agora já começam a levantar sim a possibilidade de esse Hacker ser CM Punk. Curiosamente, no próximo programa do WWE Backstage está sendo relatado que CM Punk estará presente. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!